O bagulho aqui é tratorzão, fi, é tratorento mesmo, o bagulho aqui é flop 2, ó Ó o bagulho, tio Ó, 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 óhaha Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje eu quero trazer pra vocês o TW79 Vou andar com ele na rodovia Lembrando que esse motor ainda tá amaciando, o Negubala tá dando amaciado nele ainda Ainda não é a hora de fazer o top speed Por quê? Essa moto aqui o Negubala, ele montou pra andar na rua Pra trabalhar, pra dia a dia, não é modo de racha, não é modo de pega nada É isso mesmo, Negubala? É isso aí, mano Então esse motor ainda tá amaciando, esse motor aqui foi montado acho que com 3, 4 de folga É, retifica original, né? Retifica original, neguinho, geralmente os pistões Zayman A gente monta aí com 5 a 7 de folga, mas o Neguinho não quis O 190 é piratão, é com 5, geralmente as motos que a gente monta com pistão Zayman é 5 de folga É isso aí Já pra moer Mas esse aqui como é moto de dia a dia Tá acontecendo que tá todo mundo com esse bonézão bonito aqui, ó Rapaz, rapaz Será que rola alguma coisa? É, vou falar pra você Será que rola algum... Não sei se rola, mas é que eu tô usando motura aqui na moto aqui, eu tô usando Tô usando motur? Então lá que a minha 160 voltar, vai voltar de motura então Vem 300 ainda, hein Rapaz, mas a CB500 sim Rapaz, eu vou pagar o CB500 Será que anda mais que o CB500 aqui? Rapaziada, eu vou pegar, vou fazer um motovlog agora, vou na rodovia Vou colocar aqui o GPS aqui O GPS não, o simula... É, o painel vai travar 160, né? O painel vai travar 160, então a moto... Lógico, vai passar de 160, mas eu não vou moer a moto nem nada Eu vou só andar dia a dia, mostrar as retomadas dela, como que a moto tá É, é como andar o dia a dia, é igual o Nego Bala É, pilotagem não recomendável Isso Entendeu? E outra coisa, o celular aqui, o GPSinho Que a galera fala GPS em mentiroso Ele simula a velocidade gerada pela roda É isso O GPS, ele é um... Isso, exatamente Ele simula radar, GPS mesmo, né? Simula igual o radar, GPS Esse GPS em nossa, ele simula o que tá passando pela roda Então, o que dá na roda aqui, vai marcar de GPS É isso aí Então, realmente, ele não é mentiroso Ele tá dando o que realmente dá na roda dentro do Brasil Você vai gravar o vídeo, você vai ver que a diferença é mínima do painel aqui É, vou colocar aqui o painel Acho que vai filmar o painel e vai filmar o celular Já vou ajeitar aqui E a cabeça que tá já pronta aqui, ó Vamos pra GoPro Certo? Fui Paz e ladrão, tá aqui o celular Tá aqui a sonda, consigo ver tudo Tô conseguindo ver a sonda, porque nesse caso... Vai que dá algum B.O., a sonda sobra e já tira a mão, né? E se quebrar... A Zaya manda um pistão pra nós aí Dá duas bombadinhas assim Uma, duas, três, quatro Bombada de quatro Uma, duas, três, quatro Você gosta de bombada de quatro? Aí, rapaziada, aqui a moto... Ah, falando nisso de combustível aqui, você tá andando rabo de gala agora, né? Metade, metade Metade? Rabo de gasolina Metade não, é mais gasolina do que álcool, nós vamos ouvir É só pra... Então é isso aí, combustível tá na reserva, mas dá pra ir, né? Se caso parar, eu te ligo Vamos lá, rapaziada Vamos dar um Rolex twistão aqui, brabo 79, piratão Tomara que o celular não escape correndo Falou, parceiro? É isso aí, rapaziada Vamos de bonhecar a moto Pra não judiar muito da moto aqui Senão o nego bala vai ficar doido Triste Porque É a moto que o cara tá usando pra ir embora, né, mano? Trabalhar dia a dia, entendeu? Então nem ele tá moendo essa moto aqui Eu também não vou pegar pra moer, né, mano? Tomara que o celular Não escape daqui, mano Que o bagulho ficou... A gente prendeu mais ou menos aqui Mas acho que vai dar bom Será que dá 200 por hora, rapaziada, essa moto aqui? Não sei se eu vou forçar ali pra dar 200 por hora Mas eu vou peito aberto aqui Sentadinho, normal, dando rolê Só um vlog mesmo aí com o TW79 Cê é louco! Nossa! Tá acelerado aqui pra ver esse trem Eita gota! Mano, dá um empuxo, hein? Nossa, o bug puxa gostoso, hein, rapaziada? Não dá pra ir muito longe, não Porque o combustível tá na reserva, mano E o bagulho tem que fazer um meia-meia aqui Que nem sei o que o neguinho faz aqui Pra abastecer esse trem Eita! Gota meio fria ainda A sondona aqui aparecendo, ó A sondona tá filé, rapaziada Não sei se tá pegando certinho aí Mas daí tá pegando bonitinho aí Não dá aquele rolê Na maciota, mano Sem forçar muita moto, né, ó Mano, a moto tá de boa Vamos ver como comparar o painel aqui, rapaziada Olha aqui, ó Ó, vou travar 120 aqui Pra vocês verem a diferença do painel do twist pro GPS Vocês falam que é mentiroso, ó O painel dela é 120 Ó, o GPS tá mais pelo 5 a menos, hein, então, ó Amarra a língua, hein Amarra a língua, viu? Vamos dar 140 isso aqui 140, você não viu? Ó, 140, hein, ó O GPS 130, rapaziada E aqui é rápido, hein Ó, sexta margem Quinta, vamos lá puxar dele quinta aqui 160, vamos travar 160 no painel aqui, ó Ó, 160 por hora o painel 150, tá cortando aqui 5 a 8 ao menos No painel, hein Ó, o painel vai travar 160 agora, ó Então, a gente até achou que vai O que vai fazer com o que é agora? Que bom 100, o que é aqui pra motora, rapaz O que é uma chupada, né, mó, né 150 de porra, rapaziada É louco, sim Quem tá vindo, não, doido Olha isso Porra, tô meio cabinho aqui Meio cabo Nossa, senhora Sai da frente, cara Olha isso, rapaziada Agora tá Olha que coisa de novo Olha isso Olha isso Tem cabos cobrando, hein Nossa, mano Não vou abusar muito Já tem quase 200 Andando de boa, mano Nossa, rapaziada Já tem quase 200 na moto Andando de boa Sem forçar, mano Meio cabo Motor gordo Motor gordinho Tá na reserva Tô com medo de acabar o combustível, mano Mas cês viram aí que a moto anda Sentado, mano Vindo um vento forte de frente comigo aqui E a moto, ela deu quase 200 Mano, sem forçar Sem forçar nada Aqui eu tô praticamente Com 70% de acelerador Não tô acelerador Não tô acelerando mais que isso E a moto não tem punho rápido, viu Não tem punho rápido É normal A moto de dia a dia mesmo A moto de rua Aí do Nego Bala Vamos dar uma chamadinha Que tem ali Depois nós já voltamos, rapaziada Porque eu tô com medo De acabar o combustível Vamos dar aquela puxadinha mesmo Segurando um pouco mais as marchas Mas sem forçar muito o motor Tá, rapaziada Vamos dar aquela puxadinha aqui, ó Lembrando que aqui, ó É uma reta meio que subida, hein Retinha meio que subida Vamos dar uma puxadinha aqui E eu vou fazer o balão ali E voltar Só pra mostrar uma moto pra vocês, hein Tá, porra Cê é louco, papai, né Um papo e dois, ó Acabou 160 já Esse tá de minhara Não vai, não, passou 160, ó Aí, ó Subida, subida aqui, rapaziada Subidona, moça Antes subidona, a gente sabe Cê é louco, cê tá indo subindo Ha, ha, papai Ó, louco, dois Nossa senhora Mano, o bagulho 180 subindo, doido Eita gota, rapaziada Pô, o bagulho subiu, mano A subidinha ali a 180, mano E tinha marcha pra pôr ainda, hein Tinha marcha A moto tá um pouquinho longa Mas tá gostoso pra andar A moto tá aqui pronta pra acelerar, viu, rapaziada Se deitar nela aqui mesmo Vem top speed essa moto aqui, hein Vem bem mais de 500 por hora a moto, mano Top, 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 mano Vamos fazer o balão ali e voltar Uhul Ó, tô andando de boa Que vai dar o caba não, ó Tá passando um pouco no 160 Nossa, subidona pra não subir, ó Meio caro, mano Vira aqui, ó Nossa, era pra ter entrada aqui, mano Eita gota Passei da entrada Ô, miséria Passei da entrada, rapaziada Deixa eu fazer o balão aqui e voltar 79 Piratão, né Não tem muito curso essa moto aqui Mas tem um cursinho até que legal Mas não é aquele monte de curso aí Que tem gente achando que a moto tem 70 de curso Não tem 70 de curso Mas tem um cursinho aqui legal Pra uma moto que anda na rua dia a dia, mano Nossa, aqui é um subidão, mano Vou dar uma acelerada aqui Pra vocês verem esse subidão aqui, ó E o barulho quer vir e virar pra trás, ó Quando marco de cima da outra aqui Sem voer a moto, cara Sem voer a moto, viu Geraldo com o outro Ó, rabo sobrando, hein, ó Vira o subidão aqui Tá travado o painel 160 Ó, impasse, ó, impasse pra mim aí Ó o painel só vai gravando, ó Vai dar um subidão, ó Ó Céu, mano Que rabo É por bom, ó É bom o outro grande, pai É bom o outro grande aqui, ó Nossa, mano, a moto sobe Desce, vai de reta, mano Todo tempo Sem precisar dar a mão na moto O bagulho é louco, hein Carro, sai da frente, carro Ó, aqui reta e subindo de novo Dá uma aceleradinha Vai ter um pouquinho de baixada ali Mas não vou segurar não, rapaz Pra não coer o motor, tá? Vou de boinha Sem... Sem negar essa moto aí Ó, assuntou na raia, ó Ó, vamos dar um ramal E vai dar um ramal E vai dar um ramal, hein Gasta tudo bem pra sair do painel, ó É, louco? Já assuntou na boca Se for na raia, tá bonita Aqui, 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 ó Uma cesta, ó Ó Cesta, vinha Começou a pegar uma raia Que vai dar uma raia Deba mais tarde agora, hein Nossa, vinha que medo, rapaziada, ó Ó Tem um monte mais em parada, ó Desculpa doido Vai nós vamos pra rada, ó Desculpa doido, hein Desculpa doido, vai, ó Desculpa doido, aqui, ó Desculpa doido, hein Desculpa doido, não está chegando pra fora Noir da moto, viu? Pessoal, uma leve andada mesmo, vocês sentirem a moto 190, dá toda hora De boa, de boa, de boa Faz uma aceleradinha aqui pra não... Só pra não perder o pulo, né? Ha ha! Travar mais uma vez, vai lá, 160 Acabou o painel, ó Cê é louco, sai da frente do lado Sai, cara, não morra o lado, não, ó 180, é massa Ó, que rato, ó Trocou, marcha, vem em caldo Ha ha! Muito branco, legal no mundo da... Sai da frente do mundo Ó Tá doido, eu vou adiantar a corda, hein, rapaziada Ó, tá bem, que boa Ó O motor, o neto, o motor sobrando Eita, o cheque tá passando Vai dar um camada, hein, ó Eita, opa Não sei se eu entendo, rapaz Não sei se eu entendo que tá lá, rapaziada, ó Vamos subir, tá ali que sabe, ó Vamos subir, tá ali que sabe, ó Sai da frente Vou voltar pra não acabar o combustível Fazer essa moto aqui, hein Mas depois tem que fazer uma mistureba aqui Que eu não sei como que é que mistureba o pai, não Vixe, meu pai amado Eita porra Nossa, a moto ficou da hora, hein, rapaziada Top, 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 mano Rolezinho sem forçar a moto, né, mano Porque a moto tá maciando o motor ainda, então Não quero que quebra na minha mão, né Cê é louco Vai que dá um B.O. aqui Já quebrei minha 160, rapaziada A 160 eu quebrei ela Vai sair um vídeo no YouTube aí Essa semana ainda Fiz uma live ontem Mostrando pra vocês aí Desmontando o motor E mostrando realmente que a moto A 160 é uma moto original, tá E quebrei ela ontem Eu não quis quebrar, né Quebrou, travou o motor Eu vou soltar o vídeo pra vocês Essa semana aí Mano, a moto parece injetada A moto não faia A moto não engasga nada Vamos dar um rolê aqui na cidade, ó Mano, a moto tá um tesão Pra andar ali na cidade Qualquer lugar, mano Cês viram a moto na rodovia aí A moto anda sem fazer força, mano Ai, ai Eita bexiga Dá um rolêzinho aqui dentro Da cidade, cês vê? Cês sentem a pressão da moto, ó Ó Mano, 100 por hora é Duas chamadas Que ia dar 100 por hora O bagulho doido Mano, e a moto Se vir a juntar aqui mesmo Na mão aqui Ela trepa, mano Olha o bagulho trepando Fim, o bagulho trepa reto É perigoso, hein Nossa, mano Que bagulho da hora Que ficou, rapaziada Da moto, ó Aqui, hein Ó Ó, ó Olha que trepa, rapaziada Maluco de céu Fiquei com medo de mandar a mão ali Que bagulho E vem, vem de uma vez, mano Nossa É perigoso virar pra trás Esse trem aqui Mais um rolê aqui pra dentro da cidade Vamos Vamos devolver a moto Nego Bala Que o coração dele Deve estar a mil lá Não sai nem pela boca Daqui a pouco sai pela boca Quer dizer Vamos acabar com o combustível dele Uhul Acabar com o combustível Nego Bala, rapaziada Vamos voltar Vamos voltar aqui Ficar na mão já já, mano Não sei o tanto que tem De combustível aqui, mano Nossa, mano A moto ficou top demais, rapaziada Olha Vem da cidade, bagulho, mano Nossa, peguei a rua errada Vamos pegar outra rua ali, rapaziada Olha lá aquela aceleradinha Na moto que é com bala Ah, tá porra Ih, o bagulho que vem da cidade, mano Que top, doido É, deixa eu dar uma maneirada aqui Porque o bagulho já Começa a pegar confiança na moto Pra fazer cagada dois palitos, né E quanto mais você acelera O bagulho mais quer correr, mano Cê tá doido Pilotagem não recomendada, hein O bagulho aqui é tratorzão, fio É tratorento mesmo O bagulho aqui é top 2, ó Ó o bagulho Vou parar aqui, mano Porque se cruzar um carro aqui Vai dar melda Vai dar melda Ó, ó Nossa senhora O bagulho é muito bravo demais Nossa, o bagulho vem pra trepar Eu não deixo não E o freio aqui não tá muito confiável Nossa senhora É isso aí, rapaziada Só apresentar a TW6 aí Tem moto boa, hein Aqui tem uma meia boca Ó o twistão amarelo ali, ó Nossa, o bagulho é gostoso, hein Parece injetada a moto, mano Parece uma CB3 em tona fuçada, tá ligado E o bagulho é carburado, mano Nossa, a foda é pô neutra aqui esse bagulho, mano Caraca, mano Nossa, tem um barulho aqui Nossa, dura é pô neutra essas motos aqui Rapaziada, ó Deixa eu dar uma ligadinha pra vocês verem A gente tem que dar umas bombadas aqui Ninguém falou que tem bombada de 4 Vixe, acabou o combustível Acho que acabou o combustível, hein Acho que acabou, mano Vamos ver Quer dar mais, não Acabou, nego, baseiro Ah, não judiei muito a moto, não Vim 180, 190 Só mostrando pra galera mesmo Ah, viado Eu levo o trem, cara Ah, não Depois que bom o Ikea, rapaz Já quebrei uma ontem, mano Deixa essa aqui Já quebrei uma na minha mão aqui Eu vou quebrar esse trem aqui Deixa você amaciar A hora que você falar que deu uns 230 Eu pego de novo ela Já deu, então Deixa com você agora Agora Esse aqui é só pra mostrar mesmo O videozinho pra vocês, rapaziada Deixa eu tirar meu celular daqui Ó, aqui ó O máximo que eu dei Tá aqui gravado, ó 196 Só isso? Ah, eu fiquei com medo de acelerar Não mui muito, não Tá bom 196, tá bom É só pra mostrar mesmo Um rolezinho dia a dia Relezinho Ó, marcou até de réclo, GPS Então é isso aí, rapaziada Esse aqui é o VidaMoto Filé, ó Cabradorzão aí Q&R 41mm Q&R não, é um Um CR-flat, né CR-flat que é cuba soldada ainda, ó Esse aqui é o VidaMoto GRS Então, esse daqui foi o vídeo de hoje Esse aqui foi o famoso Piratão, beleza, rapaziada? Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau Tchau